O arco de Cornélio em O Cravo e a Rosa é um dos mais engraçados, mas também um dos que trazem reflexões e um desenvolvimento muito interessante. De marido submisso, ridicularizado e basicamente um capacho, Cornélio vai mudando na trama até conseguir criar um senso de valor próprio. Nesse vídeo eu vou falar sobre quando ele descobre que Dinorah o traia com Celso e também sobre o seu final na novela O Cravo e a Rosa. Então já ajude o canal curtindo esse vídeo, pois isso é muito importante, hein? E ajuda bastante. Simbora pro vídeo! Dinorah e Celso mantém uma relação às escondidas por boa parte da trama e até penso que ela não era uma pessoa ruim, mas abusou e mentiu para seu marido durante toda a novela praticamente. Além de o fazer de gato e sapato, algo que em parte é culpa dele em alguns aspectos, pois todo o absurdo na trama, às vezes beira o feitiche por parte dele. Mas como mentira tem perna curta, ainda mais depois que Dalva arma uma armadilha para ela, Cornélio flagra Dinorah o traindo com Celso. Depois disso ele fica possesso, não quer mais saber de Dinorah e quase engata um relacionamento com Dalva. Aí que tá, Dinorah após rejeitada e se ver sem o controle da situação, se encontra apaixonada pelo Cornélio. Mas como Josefa disse, ela estava colhendo o que plantou. Então passa por muito sofrimento e se vê aos pés dele. Situação oposta ao do passado. Mas no final de O Cravo e a Rosa, Cornélio acaba dando uma nova chance para ela. Se ela andasse na linha e a dominância na relação acabou mudando. O que parecia deixar Dinorah mais apaixonada, pois parece que no fundo era seu desejo. Encontrar no marido resistência, valor próprio e mais personalidade forte. Bom, essa é a história de Dinorah e Cornélio pela minha perspectiva, é claro. E para você? Comenta aí, gostou do final de Cornélio e Dinorah em O Cravo e a Rosa? E também se inscreva para mais vídeos da novela aqui no canal. E se Deus quiser, a gente se vê no futuro.